Tá com a Mexiclau Tá com a Mexiclau Tá com a Mexiclau Tá com a Mexiclau Dance into the beat with a DJ A minha amiga Fran Desce com o dedinho na bolsa Tá com Tá com Tá com Tá com Tá com Téo Téo É fico de China Ami, amiga, fru 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 Desce com o dedinho na boca Desce com o dedinho na boca Ami, amiga, fru 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 Desce com o dedinho na boca Ami, amiga, fru Ami, amiga, fru Ami, amiga, fru Desce com o dedinho na boca Desce com o dedinho na boca Ami, amiga, fru 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 Tchau, tchau.